Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Artesanato J7. E pessoal, o vídeo de hoje será diferente, não será um passo a passo. Eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui só para agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que já passou de mil inscritos, e de fazer uma demonstração de duas ideias novas que eu fiz aqui. Terminei de fazer uma agora e fiquei muito feliz e resolvi compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Então pessoal, é esse copo que eu fiz, que é diferente, e com essa tampa, que aqui é de plástico, ela entra com pressão na borda e fica bem legal. E esse copo, pessoal, pode se transformar em uma garrafinha. Super legal, olha só a tampinha aqui, ó. Eu vou encher até a tampa e vocês vão ver que não vai vazar a água. Aqui pessoal, fica vedado, não vaza a água de maneira alguma. Ela estava molhada pessoal, eu passei o pano nela, sequei, e vocês estão vendo, ela não vaza a água. Fica perfeito. E quando você balança ela assim, ela pega a ar dentro, né? Cria a ar e fica mais seguro ainda aqui a tampa. Agora, quando abre aqui, você vai perceber que abre rapidinho, ó. Mas, quando está fechado com a tampa aqui em cima, ela pega pressão e não abre fácil não aqui. Só se puxar com muita força. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês, viu? No próximo vídeo, eu irei fazer o passo a passo de como fazer o copo com garrafa pet. Tá? Quem ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, deixe o like, ative o sininho. Deixe seu comentário, isso é muito importante. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.